Fala galera, Pedro Fernandes por aqui e nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os fundos mais baratos que a gente tem e se é certo também procurar só por preço nos nossos fundos imobiliários que a gente vai escolher para investir. Então pessoal, meu objetivo nesse vídeo é a gente vai ver quais são os fundos mais baratos, com valor mesmo mais barato, mas muitas das vezes esse não é o processo certo para você escolher um fundo de investimento para você investir. Eu vou te mostrar lá quais são os fundos imobiliários mais baratos que a gente tem no mercado hoje e vou te mostrar também os que tem valor, mas que tem o preço barato também e também tão bons para a gente comprar nesse momento. Então fica comigo até o fim desse vídeo. Mas antes da gente ir para o vídeo eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Muita gente que está aqui só assiste os vídeos, mas não se inscreve. Deixa aquele like maroto aqui, o curtir ali embaixo e também ativa o sininho ali para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Já fez isso tudo, então bora lá para o vídeo. Então pessoal, só para a gente nivelar todo mundo que está vendo aqui o vídeo, o primeiro ponto é que fundos imobiliários são pedaços de imóveis grandes aí que a gente tem. Então você quando compra uma cota de um fundo imobiliário, você se torna um dono de um grande imóvel, de vários imóveis que a gente tem por aí. E aí para você ser dono daquele fundo, você tem que comprar uma cota dele, né? Cada fundo vai ter o seu valor de cota lá negociado na Bolsa de Valores. A gente tem vários valores aí de fundos imobiliários, né? Eles variam aí de 10 entre 10 reais, mais ou menos, por aí. E também podem chegar lá a 100 reais por cota. Você pode comprar uma cota só de cada fundo, então fica bem acessível para todo mundo. Ai meu Deus, não tem 100 reais para comprar um fundo. Cara, eu tenho certeza que você está fazendo coisa na sua vida e desperdiçando dinheiro que você poderia estar investindo agora. Uma das coisas boas que a gente tem nos fundos imobiliários é que ele é o melhor ativo gerador de renda que a gente tem. Então todo mês vai ter um aluguel caindo na sua conta. Olha o meu bolso enchendo aqui, eu paradinho. Então mesmo que você não faça nada, não movimente nada ali, o fundo vai estar gerando aluguéis mensais para você todo mês, como se fosse um imóvel normal. Então pessoal, agora falando do assunto específico aqui do nosso vídeo, né? O primeiro erro das pessoas é procurar o fundo mais barato, com valor de cota mais barato. E por que isso é errado? Porque pode ser que aquele fundo que tem o valor mais barato não seja um bom fundo. E aí ao longo do tempo você pode perder seu aluguel, ou até mesmo ter uma cota ali que vai se desvalorizar e você vai perder dinheiro. Então ao invés disso, o que você tem que fazer é certo, né? O certo a se fazer é procurar bons fundos, mas que estão naquele momento com um preço mais baixo do que deveria estar. Vou mostrar isso tudo lá na prática. Então você já entendeu, né? A gente não pode olhar só o preço, né? Aquele fundo que é mais barato no valor dele. A gente tem que ver a qualidade e depois a gente vê o preço. Mas como selecionar esses melhores fundos aí? E por isso que eu quero te convidar para antes da gente ir para a nossa parte prática, né? Para eu te mostrar todos esses fundos. Se você quiser aprender a selecionar os melhores, ter lucro aí, ter aluguéis caindo no seu bolso todo mês, clica aqui no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Eu vou deixar o material lá para você entender como fazer isso, como ser um expert do mercado e aprender a selecionar os melhores fundos. Então agora bora lá para a nossa parte prática. Eu vou te mostrar os fundos mais baratos do mercado, com preço menor, que a gente já viu que não é uma condição aí para a gente escolher um fundo. E vou te mostrar bons fundos, mas que agora estão com preço um pouco abaixo do que o mercado deveria estar pagando. Fala galera! Então a gente está nesse sitezinho aqui lindo do meu coração. E o que a gente vai fazer? Para a gente achar os nossos fundos mais baratos, né? A gente vai vir aqui em ranking de FIIs. Aqui a gente vai ter todos os fundos imobiliários que a gente tem no mercado. Então você pode dar uma mexida aqui e ver tudo que a gente tem para fazer aqui dentro. E o mais legal que a gente tem são os filtros que a gente tem aqui para fazer. Então a gente pode pegar aqui em preço atual. A gente vai clicar e ele vai selecionar pelos fundos mais baratos. Então a gente está vendo aqui, a gente tem fundos que a cota dele hoje é centavos. Então é muito barato para você entrar. Só que como eu já falei com vocês, pode ser que desses fundos aqui, eu já vi quais são eles aqui, eu já sei de cor que eles não são bons fundos. Então a gente já não pode investir neles só por causa do preço, só por causa do valor da cota que está muito baixo. Então o que a gente tem que fazer é procurar fundos bons, fundos excelentes, que vão dar retorno ao longo do tempo e que tem aí segurança, que entregam resultados, mas que estão com preço abaixo do valor dele de mercado. Então eles estão como se eles estivessem em promoção naquele momento. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui como selecionar exatamente quais são os fundos, eu já vou te mostrar um aqui. Mas se você quiser saber, entender como selecionar os melhores fundos do mercado, como eu já te falei, clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Então pessoal, já vou entrar aqui num fundo que eu sei que é bom e a gente vai analisar se ele hoje está barato em relação ao preço dele de mercado. Então vamos lá, o fundo é esse aqui, HGCR11, a gente vai clicar nele aqui. Então para a gente saber se esse fundo aqui está barato, a gente precisa de um indicador. Esse indicador é esse aqui, P sobre VP e agora eu vou te explicar em detalhes como que ele funciona e como que ele pode te ajudar a lucrar muito. Então pessoal, o P sobre VP é o preço que o fundo está cotado agora sobre o valor patrimonial dele, quanto que ele tem realmente de valor. E vamos supor lá que o fundo imobiliário custe R$1.000, todos os patrimônios que ele tem custam R$1.000 e esses R$1.000 são divididos em cotas para você comprar alguma delas. Então pessoal, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo que não existe, mas por exemplo, vamos pensar que o valor de um fundo total, o patrimônio líquido dele é R$1.000, por exemplo, e ele tem 10 cotas. Então se a gente dividir R$1.000 por 10, a gente vai chegar a 100. Então esse é o valor patrimonial por ação que eles falam, VPA ou VP é a mesma coisa. Acabou que é para fundo imobiliário, não é ação. Esse indicador na verdade vem lá das ações, por isso que é VPA às vezes. Então cada valor, cada cota ali, quanto que custa cada cota desse fundo? R$100 nesse exemplo aqui. E se a gente multiplicar o 100 por 10, a gente chega no valor do patrimônio total daquele fundo de novo. E é justamente esse valor que a gente tem aqui, valor patrimonial deste fundo, está escrito aqui, significa que a gente pegou o patrimônio líquido, dividiu pelo número de cotas e chegou nesse valor patrimonial aqui de uma cota só. Beleza, então a gente já tem o valor patrimonial e também o nosso preço de mercado que ele está aqui, é o preço que o mercado está dando para a gente nesse momento. Então agora a gente vai para uma planilhinha aqui de Excel que eu criei para você ver. Eu vou deixá-la disponível aqui para você baixar aqui na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui está a fórmula que a gente tem do tal do P sobre VPA, que é esse indicador. E eu vou te dar algumas informações aqui. Para um fundo ser considerado barato, a gente tem vários tipos de fundo e guarde essa informação, ela está escrita aqui. Se for um fundo de tijolo, aqueles fundos ali que tem imóveis mesmo, a gente pode considerar que ele está barato até 1,1. Então até chegar nesse valor, a gente ainda pode comprar ele, que ele ainda vai estar barato para a gente. Se ele for um fundo de papel ou fundo de fundo, até 1,05 é aceitável. Então como aquele fundo lá que a gente está olhando, vamos voltar nele lá, vamos ver de que ele é primeiro. Esse fundo aqui, a gente vem aqui nessa parte de informações básicas, ele é um fundo de títulos e valores mobiliários. Então beleza, a gente viu que ele é um fundo de títulos e valores mobiliários, então a gente vai enquadrar ele aqui, até se ele tiver 1,05 desse indicador que a gente está falando, a gente considera ele barato. Então a gente vem aqui e troca aqui para 1,05, então ele pode chegar até esse valor. Mas a gente já tem aqui o limite que a gente pode ter aqui desse indicador. Agora a gente quer saber até qual preço que a gente pode comprar. E aí você deve lembrar lá, para a gente mudar essa fórmula aqui, a gente multiplica esse valor por esse daqui de baixo. Eu já deixei tudo aqui pronto, então a gente vai ter só que alterar aqui para a gente ver. Então eu vou colocar aqui agora o valor patrimonial desse fundo que a gente tem lá no Funds Explorer. Vamos voltar lá. O valor dele então que a gente tem é 105,75. Vamos pôr na nossa planilhinha lá, 105,75. Então o nosso valor aqui, até o nosso valor que a gente considera barato ainda seria 111,04. Se a gente voltar lá no nosso fundo, a gente vê que ele está cotado a 104,92. Então eu quero que você pense daí também, significa que esse fundo está barato para a gente nesse momento. Então você pode comprar cotas dele até aquele valor que deu ali na nossa planilhinha automática. lembrando que ela vai estar disponível aqui para você baixar aqui na descrição do vídeo. Até esse valor, esse fundo está barato e ele é um fundo bom. Então está tudo ok para a gente investir nele. E aí pessoal, a gente tem um valor aí até onde ele pode chegar para se valorizar. Se você achou complicado aqui toda a parte, eu te mostrei só para você ver de onde que vem a lógica aqui de tudo. Esse número até ficou pequeno aqui. Eu vou aumentar ele para você na hora que for mexer com ela. Se você não quiser calcular isso tudo, a gente já tem aqui, clicando nessa bolinha, fica escondido. Clicando de novo, aparece P sobre VP. O site já deixa calculado para você, mas agora você entendeu de onde que vem esse valor. Era só pegar aqui e a nossa informação de que até 1,05 estava ok. Então a gente já viu só olhando aqui que ele estaria barato para a gente comprar. Então pessoal, a gente viu aqui nesse vídeo o que são os fundos imobiliários. Viu também que a gente não pode só olhar o preço do fundo imobiliário, mas sim a qualidade e depois procurar o que estão mais baratos. E também a gente viu exemplos aí desses fundos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir!